E aí rapaziada, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E rapaziada, dessa vez vai ser um vídeo um pouco diferente, vai ser um vídeo no qual eu apenas vou conversar com vocês sobre o ocorrido de hoje. E pra quem não tá sabendo, sim, os novos episódios de One Piece dublado que estavam para serem lançados amanhã no dia 1 de agosto foram adiados pela Netflix, o arco de Punk Hazard que havia sido tão esperado por tanto tempo infelizmente vai ter que ficar pra depois, porque a Netflix em mais nem menos cancelou o lançamento. E o mais bizarro de tudo isso é que ela esperou simplesmente faltar um dia pra fazer isso. Ou seja, basicamente todos os fãs que ficaram esperando o mês inteiro por esses episódios simplesmente esperaram à toa. Eu vi muitas, muitas pessoas mesmo ansiosas por esse lançamento durante todo o mês. Inclusive, eu fui um dos principais responsáveis por aumentar o hype desse lançamento pois eu fiz vários vídeos aqui no canal. E agora, infelizmente, eu vou ter que estar trazendo essa notícia aqui pra vocês. Já faz um tempo desde que novos episódios de One Piece foram adiados. A última vez que isso aconteceu foi no ano passado, em setembro, eu acho. E eu lembro que muita gente desceu o hate na Netflix. E agora, provavelmente, isso vai acontecer de novo. E convenhamos com razão. A Netflix merece todo esse hate porque, meu amigo, não existe você cancelar o lançamento faltando um dia. E bem, eu vou ler aqui agora a notícia do aviso do cancelamento. E essa mensagem foi passada pelo Yato, que é meio que um insider da Netflix. O lançamento do arco de Punk Hazard de One Piece foi adiado pela Netflix Brasil. Infelizmente, a leva de episódios dublados que chegaria em 1º de agosto foi postergada pela plataforma. Uma nova data será anunciada em outro momento. E é, gente. Infelizmente, além desse adiamento não ter tido nenhum tipo de justificativa dada pela Netflix, além disso, também não temos uma nova data. Ou seja, vamos ter que esperar um pouco para saber a possível nova data para esse lançamento. E bem possivelmente mesmo, esse lançamento só foi cancelado em apenas alguns países como o Brasil. E provavelmente, a Netflix vai lançar normalmente em outros países. Se isso for acontecer, amanhã eu vou trazer vídeo aqui no canal falando sobre. Mas enfim, só vamos ter essa resposta mesmo esperando. Mas agora eu quero saber de você. O que você achou disso tudo? Tá triste com a Netflix? Se decepcionou com tudo isso? Comenta aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. Tá triste com tudo isso?